Vamos agora responder a questão 24 do livro. Ela é uma questão resolvida já. Mas antes de continuar, não esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o like e compartilhar. A questão 24 fala assim, quantos números telefônicos com 7 dígitos podem ser formados se usarmos os dígitos de 0 a 9? Se ele vai usar dígitos de 0 a 9, então aqui vai ser um total de 10 dígitos. Então nós vamos ter aqui um conjunto em que os elementos desse conjunto vão ser os dígitos, ou seja, os números de 0 a 9. Então aqui eu vou chamar D1 o dígito 1, D2 o dígito 2, até D7 o dígito 7. Esse conjunto aqui refere-se aos números telefônicos, números de telefone. Aqui no dígito 1, a grande pergunta é, de 0 a 9, desses números aqui, eu posso começar com 9 aqui? Posso começar, porque aqui se trata de números de telefone, não é um número em si. Então aqui eu vou ter quantas possibilidades? 10 possibilidades, 10 opções de números. No dígito 2, quantas opções de números eu vou ter? 10 também. Agora eu quero salientar um detalhe aqui. Na pergunta ele fala, quantos números telefônicos com 7 dígitos, se ele falasse aqui, ó, distintos, se ele usasse essa palavra aqui, distintos aqui, então aqui já não poderia ser 10, teria que ser 9. Aí depois 8 e assim por diante. Mas ele não usa aqui a palavra distintos. Então isso quer dizer o quê? Que esses números podem se repetir. Pode ter um número telefônico, por exemplo, em que eles, os dígitos, seja o dígito 1, seja 1, o dígito 2, seja 1, todos eles até o 7, seja 1. Beleza. Continuando, até o dígito 7 aqui vai ser 10 opções também. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar aqui isso aqui tudo. Isso aqui vai ser 10 elevado a 7. Então isso daqui vai ser igual a 1, você coloca o 1, e aqui embaixo você coloca 7 zeros. 7 zeros. Resultando em 10 milhões de números de telefone.